Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com todos vocês. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com todos vocês. Eu sou o Robson Rocha, eu sou executivo sênior de soluções aqui na TIT, trabalho na equipe de digital e parte da minha missão é fazer a tradução desse mundo técnico para o mundo de negócios. É captar um pouco de problemas de negócios dos nossos clientes e oferecer a melhor solução tecnológica baseada em tecnologias emergentes, como internet das coisas, analíticas, machine learning e mais especificamente blockchain, que é o tema da nossa conversa de hoje. Legal? Antes da gente começar, eu queria só dar alguns avisos. O material vai ser disponibilizado para vocês, então não precisa ficar preocupado em anotação, em print de tela. E mesmo a gravação, a gente vai disponibilizar depois no nosso canal no YouTube. Legal? As dúvidas que vocês tiverem, por favor, vão anotando e podem usar o chat aqui da plataforma, que a gente vai responder no final. Tudo bem? Vamos lá, então? Blockchain, a plataforma da confiança. Tudo que a gente vai conversar a partir de agora tem a ver com aquilo que a gente acredita. E eu prometo para vocês que eu vou provar que a gente anda acreditando em coisas bem bizarras. Tem sido assim ao longo dos tempos. Na evolução humana, a gente sempre demonstrou uma grande capacidade de cooperação. Os sapiens têm esse dom. E tudo isso vem em função de que a gente acredita em regras inventadas. Ou seja, países, governos, marcas, são entidades fictícias. Elas servem para regular transações. São entidades centralizadoras que regulam transações entre as pessoas. Mas será que precisa ser assim? Para a gente começar aqui a brincadeira, eu proponho o desafio de vocês comprarem o meu carro. É uma transação bastante simples. Geralmente envolve o vendedor e o comprador, o carro. O bem a ser vendido é o carro. Na verdade, esse é o meu carro. Talvez fosse se eu tivesse investido em Bitcoin lá no começo dos tempos, mas eu não fiz. O que a gente precisa aqui, então? A gente precisa definir qual é o preço dessa transação. E eu estou vendendo o meu carro por 300 Silvius. Por que a gente faz essa brincadeira aqui com o Silvio, com a cédula, com o dinheiro? Pessoal, o que é o dinheiro? Dinheiro é só um sistema de contabilidade. Ele já foi concha, já foi pedra, já foi sal, salário vem daí, né? O sal. Já foi cabeça de gado, capta, capital. Já foi papel. Quem se lembra de cheque, a gente usou no passado. A própria cédula, o papel, é um conceito já quase que superado. Já foi plástico, cartão de crédito. Agora ele é digital. Será que a gente não se deu conta ainda que o dinheiro já é digital? E, em uma transação como essa, que é simples, tem um vendedor, um comprador, um bem a ser transacionado, o valor definido. Como as partes não se confiam, elas precisam de uma terceira parte garantidora dessa transação. E, tradicionalmente, essa parte é um banco. Tudo bem? Fechamos aqui. O comprador me passa o valor e eu entrego o bem e a transação está completa? Não. A gente vai precisar, no nosso caso aqui, de um outro intermediário, que é o DETRAN. Eu vou precisar provar que esse carro é meu através de um documento único de transferência. Pior que isso, eu vou precisar de um outro intermediário, que é o cartório. Por incrível que pareça, eu vou ter que provar que aquela assinatura é minha. E tem sido assim, ao longo dos tempos, e a gente acredita. E não pararia por aí. Você poderia pedir a garantia de que eu fiz todas as revisões na concessionária, para você não perder o direito de alguma manutenção. Pior, você poderia pedir para eu usar uma outra entidade, para fazer a vistoria desse veículo, para ver se ele não foi batido, para ver se alguma peça dele não foi alterada. E a gente ficaria nesse loop aqui, infinito, numa transação que seria só entre duas pessoas, colocando uma série de intermediários para trazer confiança nessa transação. Então, as transações, ao longo do tempo, elas se tornaram complexas, porque falta confiança entre as partes. Era assim. Mas o blockchain promete resolver esse problema para a gente. Antes disso, um pouquinho de história. Como é que essa história toda começou lá com o Bitcoin? Durante a crise de Wall Street, em 2008, aquela crise do subprime, e uma total desconfiança no sistema financeiro, um cara, um grupo de pessoas que trabalhavam com criptografia, a gente acredita que mais provavelmente seja um grupo de pessoas, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, eles escreveram um paper, que é esse que eu apresento aqui no quadro direito abaixo, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Vocês podem baixar e ler esse documento, ele é bastante curtinho e muito interessante. E nesse paper, o que eles propunham? Uma moeda digital que permitisse transação financeira sem intermediário. Mas qual que era a ideia, então? Eles estavam oferecendo um software open source, ou seja, que qualquer um poderia baixar e instalar na sua máquina, e através de uma rede Peer-to-Peer, ponto a ponto, totalmente descentralizada, os participantes dessa rede é que seriam os validadores das transações. Então, ao invés de eu ter uma entidade centralizadora, seriam os participantes dessa rede que oferecendo o poder computacional fariam a validação dessas transações. E para validar essas transações, além da transação em si, ia um desafio matemático, que exigia um alto poder computacional baseado em criptografia. E quem se dispusesse a fazer isso era recompensado em Bitcoins. Então, essa é a origem do Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que funciona aí uma transação em Bitcoin? Naquele nosso caso do carro, da compra, eu imagino que uma pessoa vai transferir para mim uma determinada quantidade em um Bitcoin. Como é que funciona isso? Alguém requisita uma transação, essa transação, então, é enviada para essa rede de computadores, e cada computador dessa rede vai tentar resolver um problema matemático para validar que essa transação é verdadeira. Então, todos os computadores entram nessa disputa, até que o computador levanta o braço ali e fala assim, olha, eu resolvi o problema que foi proposto. A rede toda, então, por consenso, valida que essa transação realmente está correta. Então, é um problema matemático que é difícil de chegar na resposta, mas uma vez que você tem a resposta, é muito fácil de você verificar se a resposta está correta ou não. A rede por consenso, ou seja, 50% mais um dos computadores validando que realmente o problema matemático foi resolvido e a transação é válida, esse computador é remunerado em Bitcoin. E é isso que a gente chama, então, de mineração. Quando vocês ouvem falar, vou minerar Bitcoin, é isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão colocando o poder computacional para resolver um problema matemático e, de forma descentralizada, validar que uma transação aconteceu. E essa é uma das duas únicas formas que o Bitcoin surge na plataforma. Legal. A transação validada, ela, então, acoplada ao bloco de todas as outras transações que já foram feitas. e é por isso que é chamado de blockchain, ou seja, cadeia de blocos. E o que é muito interessante? Cada participante dessa rede, ele mantém, ele armazena uma cópia atualizada desses dados. Então, quando um novo bloco é acoplado nos blocos anteriores, todos os participantes recebem a atualização dessa cópia. E, de forma descentralizada, todo mundo fica com a mesma informação. E a transação é concluída dessa forma. Esse mecanismo, que exige um alto poder computacional, ele foi pensado por Bitcoin. Só que, como a gente vai ver ao longo da apresentação, posteriormente, ele foi adotado por outros tipos de soluções tecnológicas. Falar um pouquinho, então, de como é esse problema matemático, e talvez aqui seja o único ponto que a gente vai falar um pouquinho de coisa técnica, mas é um conceito bastante interessante, que é o hash. O que é o hash? O hash é um endereço que é gerado a partir de um processamento, a partir de uma função matemática em cima de um arquivo digital. Então, eu tenho um arquivinho digital, eu consigo executar uma função matemática e chegar no endereço. O que é interessante do hash? Do arquivo, eu chego no endereço. Do endereço, eu não volto ao arquivo. E dois arquivos diferentes, eles têm hashes diferentes. Esse foi o conceito principal utilizado para fazer a validação na rede Bitcoin. Então, aqui no nosso exemplo, se eu alterar o nosso campinho data, o nosso arquivo digital, vejam que o hash vai mudando. eu vou alterar novamente, vou ter um novo hash. Legal? Isso é muito importante, porque a partir de então, qualquer arquivo digital, ou seja, qualquer coisa do mundo real que eu conseguir transformar em um arquivo digital, eu posso ter uma impressão. Eu posso ter como se fosse a digital desse arquivo. Então, imagina que eu poderia ter um voto, eu poderia ter uma foto, eu poderia ter a imagem de um quadro. Qualquer coisa que eu transformar em um arquivo digital, eu vou ter um hash. Vamos explorar um pouquinho esse conceito. Imagina que esse meu arquivo digital, ele vai conter, não apenas a transação em si, mas o número do bloco onde essa transação está, e um conceito novo aqui que eu apresento, que é o nonce. O que é, então, na rede de Bitcoin, essa resolução do problema matemático? É encontrar um nonce que, agregado a todo o arquivo digital, o hash me deu uma determinada quantidade de zeros. de novo, o desafio matemático do Bitcoin é encontrar qual é esse nonce que, quando eu passo a função de hash, eu tenho uma determinada quantidade de zeros no endereço desse hash. o que é interessante também? Cada bloco no blockchain, ele mantém um link para o hash anterior. E é assim que eu tenho o acoplamento de todos os blocos, como vocês veem aqui na figura. O bloco 2, ele tem um link, ele tem uma ligação para o bloco 1, o bloco 3 tem um para o bloco 2, e assim por diante. E isso foi uma sacada muito interessante. Por quê? Se eu entrar num bloco anterior, por exemplo, um bloco 4, e fizer uma alteração nele, veja que eu mudei o campo de dado ali, vai gerar um hash diferente. E dessa forma, o link de todos os blocos posteriores é perdido. Com isso, eu garanto a imutabilidade do dado. Se alguém entrar numa transação no passado e quiser reescrever essa transação, ele não vai conseguir. Porque ele teria que fazer isso em 50% mais um dos computadores da rede, já que todos os computadores da rede mantêm uma cópia. A rede do Bitcoin, ela tem sido muito atacada por hackers, obviamente pelo valor financeiro que você tem ali em Bitcoins. E ele nunca foi quebrado. Esse é um conceito bastante interessante. O que mais que esses caras que fizeram a proposta do Bitcoin pensaram? Primeiro, eles criaram uma limitação na quantidade de Bitcoins que a plataforma permite. Ou seja, eu tenho só 21 milhões de unidades que são possíveis. E a cada 4 anos, aquele prêmio que eu falei para vocês que os mineradores recebem, o prêmio cai pela metade. Então, em 2009, esse prêmio era de 50 Bitcoins. Em 2012, eram 25 Bitcoins. E nessa época, se você tivesse um PC normal, um notebook, você poderia ser um minerador. Só que à medida que isso foi evoluindo, cada vez mais o algoritmo exigindo um alto poder computacional, surgiram hardware valores específicos para isso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a cotação de um Bitcoin, dados de agora a pouco, é de 7.500 dólares. Isso equivale mais ou menos 28 mil, 29 mil reais. No ano passado, esse valor chegou a 70 mil reais. Veja que a variação foi bastante grande. E o total em circulação de Bitcoins, desses 21 milhões de unidades que são previstas, está mais ou menos em 80%. Mas o Bitcoin, ele tem uma característica, uma limitação que é bastante relevante. Por conta desse alto poder computacional necessário, a performance dele é de aproximadamente 7 transações por segundo. E aí, só como comparação, quando a gente está falando no mundo do cartão de crédito de hoje, a gente transaciona mais de 10 mil transações por segundo. Então, essa é uma característica bastante relevante que a gente tem que levar em consideração para a adoção massiva do Bitcoin. E o pessoal sempre me pergunta se Bitcoin é dinheiro. Olhando mais a fundo esse tema, quais são as funções que o dinheiro tem? Ele é meio de troca, ele é unidade de conta e ele é reserva de valor. Quando a gente olha para essas características, eu não consigo enxergar no Bitcoin que ele possa ser caracterizado como dinheiro. Porque, se eu pegar um celular, por exemplo, eu não consigo saber se aquilo é caro ou barato em Bitcoins, dada a volatilidade que ele tem. Então, eu prefiro pensar que o Bitcoin é um ativo digital. Não um ativo financeiro, um ativo digital como se fosse um título ao portador. Ele vai subir e vai descer conforme oferta e procura. Bacana? Outra pergunta que sempre me fazem é, vale a pena minerar então em Bitcoin? Para a gente melhorar, existem algumas características fundamentais. Eu preciso ter energia elétrica de baixo custo, eu preciso ter uma internet rápida e eu preciso ter temperaturas baixas. E aí, como a gente enxerga aqui no mapa, são características que o Brasil não dispõe. Então, hoje, quando a gente olha quem são os grandes países mineradores, eles aparecem muito a China, Estados Unidos, mais recentemente Geórgia, Suécia, a Rússia trabalhando bastante. A gente vê Venezuela, Paraguai, Venezuela muito em função do petróleo, que é abundante, o Paraguai muito em função do Itaipu, ou seja, uma oferta de energia elétrica bastante relevante. Então, minerar Bitcoin no Brasil talvez não seja um negócio, mas a gente vai ver que existem outras criptomoedas que aí sim pode ser interessante. Trouxe aqui uma foto só para vocês verem que aquelas características que eu falei estão bem presentes, aqui você vê energia elétrica, você vê um cooler em cima do processador ali e a necessidade de um alto poder computacional. Então, quando a gente olha para 2012, 2013, os mineradores pareciam com algo como essa foto aqui, bastante caseiro, bastante possível de se fazer. hoje em dia, as grandes mineradoras já parecem como isso, um grande data center onde você tem hardware específico, veja, não tem vídeo, não tem nada que despedisse energia elétrica ou processamento. Então, essa aqui é uma mineradora na Suécia que vocês veem que é um poder computacional gigantesco. Tá, se eu não vou conseguir minerar Bitcoins no Brasil, como é que eu adquiro isso então? Aí surgiram as corretoras e as exchanges. Eu trouxe algumas aqui que operam Latam, algumas no Brasil bastante famosas, como o mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin2U, outras que atuam mais fortes na Argentina, outras na Colômbia, mas todas elas fazem a intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender. E essas são as duas formas que você tem de adquirir Bitcoin. E aí é bastante interessante porque a gente começa a olhar para o Bitcoin como uma única criptomoeda e a original que possibilitou, que foi possibilitada pela tecnologia do blockchain, mas veja que existe um site que é o CoinMarketCap em que nós já temos catalogados hoje 1.640 criptomoedas, ou seja, algumas são mineradas, outras não, mas são 1.640 tecnologias baseadas em blockchain para resolução de problemas. Algumas são mais de brincadeira, outras já com uso bastante interessante, mas vocês veem que ao longo de 10 anos isso cresceu absurdamente. Um outro termo bastante relevante é a questão da regulamentação do Bitcoin. A nossa constituição prevê que a competência para a emissão de moeda é só dela e ela otorga isso ao Banco Central, ou seja, só o Banco Central pode emitir moeda. Mas como a gente viu, nem mesmo o Banco Central considera que o Bitcoin seja uma moeda. E o que a gente tem de tentativa de regulamentação no Brasil nesse momento é o projeto de lei 2303 em que ele tenta incluir a criptomoeda como um programa e os programas de milhagem numa definição de arranjo de pagamento para que isso fosse então ficasse sob a responsabilidade do Banco Central. Dia 25 de maio, o último, a gente teve mais uma audiência pública, mas esse tema vem se arrastando e é um grande problema porque traz uma insegurança jurídica bastante grande para quem quer trabalhar com esse tipo de tecnologia. E só para vocês sentirem o certo atraso em que a gente se encontra no Brasil, um deputado anunciou um texto substitutivo para esse projeto de lei onde ele pedia a proibição da emissão, comercialização, intermediação e aceitação da criptomoeda. Ou seja, se você fizesse uma compra de uma criptomoeda, se você comercializasse com essa criptomoeda, você estaria infringindo uma regra penal, uma lei penal. Outros países estão muito mais avançados do que a gente nessa questão. Pessoal, a gente fecha aqui o capítulo do Bitcoin, mais trazendo um pouco o dado histórico de como é que a gente chegou até aqui e vamos mergulhar um pouco agora na questão do blockchain. Vamos tentar aqui uma definição, é bastante difícil definir o blockchain, mas eu gosto de pensar que ele é uma rede descentralizada onde acontece a validação e o registro de transações. Característica fundamental dele, ele elimina a necessidade de um intermediário, ou seja, de um ponto único de falha. E ele permite criar um bem digital único, um token, em função daquela conversa que eu contei para vocês do hash, eu posso ter uma tokenização da economia. Algumas características são muito importantes quando a gente vai escolher o blockchain. Virou um buzzword e aí parece que o blockchain resolve todos os problemas do mundo, mas não é bem verdade. Ele vai servir quando eu tiver problemas de consenso, quando eu tiver uma necessidade de mutabilidade forte, a questão da transparência, autenticidade e privacidade, são características bastante relevantes. Nós vivemos até agora a primeira era da internet da informação. O que é isso? Eu pegava um livro, eu pegava uma música e eu fazia a distribuição de cópias desses arquivos digitais para a descentralização da informação. O que a gente acredita que a gente está entrando numa segunda era, que é a internet do valor, onde eu posso pegar um bem, enviar para alguém e não ficar mais de posse desse bem. No caso que a gente começou a conversa do carro, eu passaria a propriedade para uma outra pessoa. Tentando trazer isso para o mundo real e as coisas que a gente acredita. Como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro? Você entra numa cabine de votação e você está com um token, que é o voto, e você vai passar esse token para um candidato. É uma transação de passagem de token. e existe uma entidade centralizadora, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que nesse caso fica responsável pela contabilização dessas transações. E a gente acredita. Num modelo baseado em blockchain, você não teria esse centralizador. Eu, você, seu candidato, os partidos políticos, a imprensa, todos poderíamos participar da validação dessa transação. isso abre uma possibilidade como nunca antes visto, para que a gente possa fazer transações pessoa a pessoa sem a necessidade de um órgão centralizador. Como é que funciona a garantia? Geralmente, você compra um produto, você sai de lá com um pedaço de papel, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu preciso desse papel, ou ele amarelou, ou ele se perdeu num buraco negro que eu tenho na minha casa, que é a pasta de documentos, mas eu não consigo exercer essa garantia. E se essa garantia fosse um aplicativo no celular que me avisasse com uma certa antecedência para eu testar se aquele produto que eu comprei ainda está funcionando ou não? E se mais que isso, se cada vez que eu tivesse a necessidade de usar uma assistência técnica, isso ficasse registrado numa grande base de dados disponível para todo mundo, que não fosse, que ninguém fosse o dono dela, para a gente ver quem é o elo fraco dessa cadeia. De repente, uma determinada peça está quebrando para todo mundo. Quem é o fabricante daquela peça? Isso traria de uma forma absurdamente diferente do que a gente tem hoje uma transparência na relação entre o consumidor e os fornecedores. Legal? Os blockchains têm sempre uma discussão muito grande, principalmente no pessoal mais acadêmico, isso é blockchain, isso é uma DLT, ou seja, um digital ledger technology, mas o fato é, existem três tipos principais. Ele pode ser público, como no caso do Bitcoin, que foi o primeiro blockchain. Público, no seguinte sentido, qualquer pessoa pode baixar o software e usar. Ele pode ser privado e muitos acreditam que se ele for privado, ele deixa de ser um blockchain e passa a ser uma DLT, mas o fato é, imagina que a empresa e os parceiros de negócios dessa empresa queiram fazer uma rede privada, um blockchain privado, e que, para participar dessa rede de validação, tenha que haver alguma autorização. Ou eles podem ser híbridos, que parece um modelo bastante interessante, ou seja, a gente vai ter parceiros de negócio fazendo validações no âmbito privado e aquilo que eles considerarem que pode ser disponibilizado para o público, sendo registrado no modelo público. Como a gente viu aqui, existem alguns mecanismos de consenso. No caso do Bitcoin, é usado o mecanismo de proof of work, que é aquele que exige um alto poder computacional. Mas existem outros diversos, dependendo do problema que você tem que resolver. Eu poderia ter um modelo de consenso em que hoje eu tenho um poder computacional, eu faço validação, amanhã uma outra entidade faz e assim por diante. Ou a gente poderia ter uma coisa randômica. Hoje o seu computador faz, amanhã o de um parceiro de negócio, depois de amanhã um terceiro. Então, essa característica e essa possibilidade de você ter mecanismos de consenso diferentes, habilitam uma série de novas possibilidades. Os blockchains mais famosos no momento, eu trouxe aqui uma lista daqueles 1640, tem alguns que a gente vem acompanhando mais de perto. O Ethereum talvez seja a primeira grande atualização em cima do Bitcoin. Um jovem de 19 anos, o Vitalik, um russo, ele pegou o código fonte, que era a open source do Bitcoin, e fez algumas alterações e fez uma proposta de contratos inteligentes, que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, e criou a plataforma Ethereum. Hyperledger, na verdade, é um conjunto de tecnologias, blockchains, que são disponibilizadas pela fundação Linux Foundation, então é uma comunidade enorme trabalhando em cima, de soluções em cima dessa tecnologia. E, o pessoal começou a olhar para isso e falou, tá, mas para o mundo da internet das coisas, eu vou ter milhões, bilhões de sensores com essa performance atual, eu não vou conseguir usar o blockchain. E eles criaram uma espécie de DLT, que é o Tangle, bastante interessante, onde o mecanismo funciona da seguinte forma, para eu ter a validação de uma transação minha, eu preciso validar duas transações anteriores, e eu não preciso de muito poder computacional. Então, um celular poderia, numa rede Tangle, ser um validador. Isso abre infinitas possibilidades. É óbvio que a gente está falando aqui de uma tecnologia de dois, três anos, que muito precisa evoluir, mas a gente vislumbra um futuro bastante promissor para todas essas tecnologias. Muita gente acha que o Bitcoin, quando ele surgiu, ele foi uma ameaça ao sistema financeiro, e o sistema financeiro respondeu rapidamente. Através de um consórcio, que foi o R3, os bancos lançaram o Corda, que é o blockchain deles. O Ripple também vai na mesma linha, de uma solução para facilitar pagamentos. Corum é uma iniciativa bastante interessante do J.P. Morgan, eles pegaram o Ethereum e criaram uma versão empresarial, e por aí vai. Eu deixo aqui para vocês muito mais como referência. Acho que a grande dica aqui é acompanhar aqueles blockchains em que a comunidade tem trabalhado mais fortemente, que é uma dica de qual padrão vai prevalecer. Bom, casos de uso. Bom, existem infinitas possibilidades, então, de uso de blockchain. Smart contracts, eu vou falar um pouquinho para frente, mas parece ser bastante promissor. O caso da garantia, que eu falei para vocês. Seguradora, como é que funciona a seguradora hoje? Você vai lá, deposita uma certa quantidade de dinheiro, isso pode ser anualizado ou mensualizado, mas o fato é, quando você tiver um sinistro, você vai poder pedir uma parte desse dinheiro de volta para resolver o seu problema. E se eu tivesse um seguro baseado em blockchain, em que cada uma das pessoas que estão participando desse webinar depositasse uma criptomoeda qualquer, que fosse na nossa confiança, e no final do ano, se ninguém tivesse o sinistro, a gente devolveria essa criptomoeda para todo mundo. E se alguém tivesse um sinistro, baseado em alguma evidência, uma foto, ou levar o carro em uma assistência técnica da nossa confiança, a gente pagaria por esse sinistro. questão do direito autoral, bastante relevante, pelo fato de eu poder registrar um hash, eu poderia, de repente, fazer de um livro, um arquivo digital, gravar o hash num blockchain, eu tenho um timestamp, ou seja, eu saberia quem foi o primeiro a registrar aquela obra, e aí eu resolveria o problema do direito autoral. Sistema de votação, como a gente falou aqui, registro médico, a gente acabou, estamos passando aí pelo evento da febre amarela, e que as pessoas, elas saem da campanha de vacinação, muitas vezes, com uma caderneta, com um pedaço de papel, e aí você tem um desequilíbrio enorme, porque imagina que alguém vai viajar e essa pessoa acaba comprando a vacina, sem saber se ela já foi vacinada ou não, e populações que realmente precisam daquela vacina, mas que não tem dinheiro, muitas vezes não tem a vacina disponível. Tudo isso poderia estar disponível em blockchain. O que é o smart contract? A ideia, então, do Vitalik, da Maykirion foi fazer o seguinte, e se eu colocasse um pedaço de código que fosse executado dentro de um blockchain, a partir de determinadas condições, a partir de um gatilho? Isso abre uma possibilidade absurda para casos de negócio. Imagine o seguinte, imagine que você tem um sensor que ele está monitorando o nível de combustível, esse sensor poderia se autenticar em um blockchain para falar que ele realmente é ele, ele poderia ter regras, ou seja, um algoritmo dentro dele para falar o seguinte, quando chegar em determinado nível, eu vou disparar uma consulta pública para comprar mais combustível. Tudo isso sem intervenção humana. E o mais absurdo é, essas coisas já estão começando a aparecer, já temos casos de uso com essas soluções. conto para vocês aqui alguns exemplos de uso onde a gente vê bastante potencial. Rastreamento de produto, temos essas duas empresas aqui, a Provenance, a Black Verify, que fazem o seguinte, eles acompanham toda a cadeia de suprimentos, desde o fabricante, o fornecedor, o varejo até o usuário final, para garantir a certificação de origem de um insumo. Eu posso ter uma redução brusca no risco de fraude e falsificação, uma vez que cada etapa do processo de fabricação pode ser validada no blockchain. Eu tenho, então, um aumento da transparência e total diminuição de intermediários do processo. Você não vai ter a figura daquela pessoa indo até a empresa para fazer uma verificação em loco, que é sempre uma fonte de corrupção. Eu conseguiria fazer o rastreamento de todo o ciclo de vida do meu produto. Eu posso garantir, então, que eu não tenho trabalho infantil, que eu não tenho trabalho escravo, que aquela obra realmente é genuína. Isso, para a gente, traz uma total transparência garantindo a autenticidade para o consumidor final. Venda de tickets. Quem já não se deparou com um problema como esse, de você ter que querer um evento e ter que, muitas vezes, tentar recorrer a um campista para comprar esse ingresso. Algumas empresas, como essas que eu trago aqui, elas criaram soluções em que o ticket pode ser registrado no blockchain e aí você só pode revender esse ticket por um determinado percentual acima do valor de face desse ingresso. Ou seja, eu acabaria com o campista de forma total. Eu poderia habilitar que esse ticket só pode ser vendido, ele só pode ser habilitado na proximidade do evento e aí já fazendo uma ligação com o IoT. Tem muitos casos de uso que podem surgir dessa ideia. A garantia de produtos, como contei para vocês, veja que já existe uma empresa trabalhando fortemente com essa possibilidade. Então, ao invés de você ter o papel de você ter todo o histórico de vida desse produto que você comprou armazenado no blockchain. Isso para os varejos seria sensacional porque você teria uma redução enorme de tarefas administrativas que hoje a gente tem. Programa de fidelidade, programa de recompensa, a grande desconfiança que se tem dos pontos. Eu poderia ter uma carteira digital para fidelizar os meus clientes já associado a um smart contract, ou seja, eu cheguei e não tenho determinado quantidade de pontos e eu já posso disparar um contrato sem intervenção humana para eu resgatar o meu prêmio. Aqui na Tivity a gente tem trabalhado fortemente numa moeda interna que é o Tivity Coin. como um programa de recompensa para os nossos funcionários. O funcionário de repente ele indicou ali alguém que foi contratado ou uma equipe entregou um projeto com bastante relevância no prazo, essa equipe pode ganhar essa moeda com uma paridade de um para um para o real. É uma moeda que só valeria na comunidade Tivity e aí as pessoas poderiam se juntar para trocar esse prêmio por um jantar, por uma viagem. Então a gente começa a ver a possibilidade do surgimento de modelos de negócio bastante interessantes. No mundo supply chain esse case da Merck ficou muito famoso. Merck é essa empresa que no mundo faz toda a parte de transporte de cargas principalmente em navios. Eles têm um caso muito interessante em que eles pegam rosas no Quênia e levam até o porto de Rotterdam na Holanda e eles tinham um grande problema porque o navio à medida que ele vai passando em águas internacionais toda vez que ele precisa atracar ele tem que respeitar regras locais e era muito difícil você ter a certeza de que todos os documentos estavam em dia. A hora que você coloca todas as entidades ou seja, todos aqueles elementos que estão interessados em resolver o problema juntos todos podem enxergar a mesma informação no blockchain. Então à medida que o navio vai se deslocando os documentos vão sendo registrados em blockchain e todas as pessoas envolvidas todas as entidades envolvidas as alfândegas os departamentos fiscais todos validam que aquela informação é válida todos concordam naquele momento que aquela informação é válida e com isso eu resolvo uma série de problemas. Um outro que é muito interessante para a indústria automotiva para você fazer o rastreamente e a validação de todas essas peças eu poderia ter o arquivo digital ou seja o CAD de cada uma dessas minúsculas partes sendo registrado e eu acompanhando de onde ele veio quando eu tenho uma situação de recall eu vou saber exatamente qual foi o fornecedor em que data em que aquela pequena peça entrou na minha cadeia de fornecimento. Eu vou conseguir saber então a procedência dessa peça desde o momento em que ela foi criada e já pensando em termos ecológicos no momento descarte imagina todo o rastreamento de um pneu ou de uma bateria tudo isso de forma imutável no blockchain transparente e que todas as entidades interessadas nessa informação pudessem fazer a validação não é uma montadora com um sistema centralizado com uma base de dados centralizada que está garantindo isso não são todas as entidades de forma descentralizada que concordam com aquele fato na Tivet o que a gente tem feito então o Tivet Coin como eu contei para vocês e um outro caso bastante interessante no processo de entrega o que acontece no processo de entrega você sempre tem uma competição entre quem está entregando e quem está recebendo e aí esse processo ele fica documentado muitas vezes em uma nota fiscal muitas vezes em um e-mail imagina que às vezes você pediu um produto e a entrega foi fora do horário comercial e teve hora extra ou algum adicional que você pediu para quem está vendendo e para quem está comprando fica um dilema e aí essas entidades elas brigam e no final do mês precisam fazer uma reconciliação então eu tenho um batalhão de um lado gerando evidências de que o fato aconteceu e um batalhão do outro lado gerando evidências de que aquilo não aconteceu um processo de reconciliação muito difícil o que a gente está fazendo no momento da entrega o entregador e quem recebe eles tem um aplicativo no celular e eles concordam ou discordam naquele momento então se tiver alguma divergência da entrega ela já é registrada naquele momento e não é a empresa que está entregando não é a empresa que está recebendo que é dona do sistema são os dois conjuntamente então se eles concordaram naquele momento que o fato aconteceu isso sobe para o blockchain e fica registrado de forma imutável o processo de reconciliação ele não precisa mais ser feito ele já é resolvido ali na hora imagina o ganho de produtividade que a gente tem isso as equipes podem começar a trabalhar em outros processos ao invés de ficar simplesmente buscando provas de que um fato aconteceu ou não só para deixar para vocês também como referência um pouquinho do histórico da Tivity a gente trabalha em quatro linhas de negócios toda a parte de gerenciamento de infraestrutura fazendo outsourcing de grandes operações em missão crítica a parte de pagamentos digitais hoje o processamento de cartão de crédito é feito aqui com a gente nós temos uma cloud privada mas também fazemos todo o gerenciamento de clouds públicas decidindo para o nosso cliente qual é o melhor caminho nessa jornada que ele vai para a Nubi e o time de digital business que é onde eu atuo onde a gente utiliza tecnologias emergentes para resolver problemas de negócios dos nossos clientes o que eu acredito fortemente o blockchain ele vai ser o elo vai ser a cola para ligar todas essas tecnologias emergentes que a gente vem vendo que a gente tem visto então toda a parte de internet das coisas os analíticos o machine learning e outras soluções que cada vez mais vão aparecendo a realidade aumentada o blockchain pode ser esse elo de confiança que vai fazer a ligação entre todas essas tecnologias um outro tema bastante relevante são os ICOs que seria a oferta inicial de moeda a gente tem visto isso muito fortemente acontecendo o que é um ICO? é uma forma de financiamento de projeto geralmente esse projeto essa ideia ela é baseada em blockchain onde os investidores eles são convidados a botar um capital para que essa ideia decole e ele recebe em troca uma criptomoeda então eu tenho uma ideia eu divulgo essa ideia num modelo de crowdfunding crowd sourcing e quem tiver interesse nessa minha ideia vai me dar dinheiro e eu vou dar uma criptomoeda associada a esse projeto qual que é o grande problema disso? muitas vezes essa ideia ela está numa fase muito inicial é apenas um paper e aí o retorno não se realiza e a gente tem visto muitas fraudes então o que poderia ser um modelo de financiamento muito interessante inspirado nos IPOs mais tradicionais no mercado de ação ele vem sendo mal usado então tome cuidado quando forem escolher algum projeto até pela alta volatilidade do Bitcoin todo mundo ficou com essa ideia de que apostar em moeda criptomoeda no início do processo vai me trazer retornos absurdos então bastante cuidado se vê se o projeto tem uma equipe bacana em que fase que ele está porque muitas vezes no mundo das startups o que você está precisando não é apenas dinheiro mas você está precisando de relacionamento você está precisando de um aporte de capital intelectual para que a sua ideia dê certo trago para vocês algumas sugestões de onde obter mais informação sobre o tema um livro bastante interessante do Norman Tapscott que são os sete princípios do blockchain blockchain revolution vai sair uma nova versão agora provavelmente nos próximos meses tem o Andreas Antonopoulos é um cara bastante interessante para vocês procurarem aí no YouTube ele tem vídeos muito interessantes onde ele explora esse tema na Netflix vocês tem esse documentário aí do Rose Bridge esse cara no início ali do Bitcoin ele criou uma plataforma onde você podia transacionar qualquer tipo de bem nessa plataforma e obviamente as pessoas passaram a comprar droga comprar interperteçante nessa plataforma e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua nos Estados Unidos então esse documentário conta um pouco da vida dele um outro documentário que foi traduzido aí para banco o Bitcoin também na Netflix o interessante aí é que eles encontraram uma pessoa chamada Dorian Satoshi Nakamoto mas não parece ser o Satoshi Nakamoto que todos nós temos curiosidade em saber quem é vou fazer um resuminho aqui já caminhando para o final então as transações por falta de confiança a gente precisou de intermediários até hoje o blockchain vem para resolver esse problema entender o Bitcoin como o primeiro blockchain um ativo digital o portador que tem a característica a limitação dele da performance blockchain o poder disruptivo dele essa rede descentralizada onde eu posso fazer validação e registro de transações sem intermediários eles existem na forma pública privada ou híbrida a tokenização que me parece um conceito muito muito importante para os próximos anos tudo aquilo que eu consigo transformar no arquivo digital eu vou então poder registrar isso no blockchain pensar no blockchain como um serviço hoje quando a gente usa uma aplicação como o WhatsApp a gente não está preocupado na complexidade que existe por trás dela como ela foi feita você só quer saber que você mandou a mensagem que apareceu os dois tracinhos em azul e está funcionando a gente vai chegar em um momento em que o blockchain vai ser uma coisa como antes pensar no blockchain sempre integrado a outras tecnologias emergentes mas sempre pensando como isso vai resolver um problema de negócio e a fase atual gente 10 anos de tecnologia é um bebê ainda caso de uso em desenvolvimento a nossa sugestão na Tivity é que você inicie o quanto antes escolhendo um projeto que tenha as características necessárias do blockchain necessidade de consenso a questão da imutabilidade a questão da transparência pegue um processo de vocês que seja simples mas que tenha essas características e que traga um retorno relevante comece em pequeno mas comece o quanto antes porque para mim isso é sem volta pessoal obrigado deixo aqui meu e-mail para os que gostam de Game of Thrones acho que a gente está entrando em uma fase realmente bastante relevante em termos de sociedade meu LinkedIn também a gente publica bastante artigo ali bastante fóruns de discussão e eu fico aqui disponível então agora para dar uma olhada nas perguntas é uma pergunta aqui do Jefferson é possível afirmar que no futuro empresas participarão diversas redes baseadas em blockchain Jefferson obrigado pela pergunta eu acredito que sim eu acredito que as empresas elas vão se unir em blockchain se faça um sentido para a rede de parceiros dela para o negócio dela eu não acho que as corporações em um primeiro momento elas vão expor muito daquelas informações daquelas transações que são relevantes para ela para mim faz mais sentido que numa determinada cadeia por exemplo uma cadeia de suprimentos essas empresas que fazem parte dessa cadeia montem um blockchain privado uma solução privada para reduzir gargalos que elas tenham legal uma pergunta também outra pergunta aqui do Jefferson Corda é baseada apenas em dois elos da rede exemplificando comprador e vendedor isso é um blockchain no caso o Corda ele utiliza uma tecnologia que não é blockchain mas que visa resolver um problema de performance principalmente pensando quando a gente for para o mundo de internet das coisas o que o Corda está fazendo é está imaginando um futuro onde os objetos vão se relacionar e os objetos vão fazer transações um exemplo seria de repente um medidor de energia elétrica da sua casa se autenticando no Corda e garantindo que uma determinada condição aconteceu e executando uma transação sem intervenção humana e isso já está em andamento outra pergunta que é interessante do William obrigado William o que falta para os bancos começarem a criar suas próprias criptomoedas verdade acho que o grande entrave é a questão da regulamentação recentemente a gente viu alguns bancos Santander Banco do Brasil a Caixa Cicobi o Banrisul com uma ideia de fazer uma solução em que você possa fazer transferência interbancária baseada em blockchain o que fica é o risco regulatório enquanto a gente não tem certeza dessas dos critérios tudo que a gente tem visto são provas de conceito eu vejo um potencial muito grande para o uso dessa tecnologia principalmente em transferência internacional quando você tem uma necessidade muito grande de atender diversas regulações e onde a complexidade é muito grande o que a gente viu do Bitcoin no início dos tempos imagina uma pessoa que sai do seu país vai trabalhar em outro país e ele quer mandar dinheiro de volta para casa hoje no modelo tradicional ele é taxado fortemente ele chega a pagar 8, 9 às vezes até 12% desse valor que ele quer transferir ao passo que se ele usasse uma criptomoeda o custo dessa transação seria muito menor a gente tem uma característica no Brasil de uma de dadas dimensões do país uma rede absurdamente grande de pessoas que são totalmente desmancarizadas essas pessoas elas tem celular mas elas não tem conta em banco e aí elas não conseguem fazer parte da economia global como é que a gente poderia pensar isso em termos de país para dar uma solução e os bancos deveriam e já estão olhando para isso para como reduzir seus custos para que essas pessoas passem então a ser bancarizadas Ricardo Vieira você vê o blockchain sendo utilizado em cenários substitutos aos EDIs entre a empresa obrigado Ricardo pela pergunta muito interessante EDI pessoal troca eletrônica de documentos sim a gente já vê bastante empolgação no mercado para esse tipo de solução imagine a transação entre duas entidades e ela não ficar sob a responsabilidade de nenhuma delas mas das duas ao mesmo tempo é sim uma oportunidade uma possibilidade de substituir as vans tradicionais a gente tem uma solução aqui de EDI e a gente já vem trabalhando nessa migração então a nossa ideia é ofertar uma solução que para alguns clientes faz sentido continuar usando o EDI tradicional mas que em outros essa validação do documento possa ser feito inter partes isso aí vai abrir a possibilidade de você ter negócios bastante relevantes pergunta aqui do Henrique desde quando a Ativite tem utilizado blockchain a gente vem estudando há dois anos essa tecnologia mais fortemente nós temos aqui na Ativite uma academia que a gente vem treinando os nossos profissionais e a gente está numa fase e o webinar desse tema bastante relevante para isso de tentar descomplicar um pouco essa tecnologia falar um pouco em termos de possibilidades de negócio e trazer para o mundo real uma outra pergunta aqui pergunta aqui do Alexandre considerando o caso do Bitcoin alguma ação preocupação em relação ao poder computacional necessária a preocupação em relação à escravidade da solução em termos de poder computacional e capacidade da rede Alexandre sim completamente está coberto de razão esse é um grande dilema atualmente o algoritmo ele prevê que cada vez que você tiver mais necessidade de poder computacional mais ele vai se adaptando mas hoje a gente já tem casos em que algumas mineradoras elas consomem mais poder elétrico elas consomem mais energia elétrica do que alguns países da África por exemplo então esse é um tema bastante relevante o que eu acredito é que muito em breve a gente tenha algumas adaptações no protocolo do Bitcoin para que esse problema seja resolvido e que a gente consiga ter aí uma performance cada vez mais adequada uma pergunta da Raquel sobre o comentário sobre o Corda de não ser exatamente um blockchain e que os objetos se conectariam diretamente exatamente no caso do Corda ele não usa um blockchain ele usa a ideia que está por trás do blockchain ou seja de uma validação descentralizada mas ele é baseado em Tangle que é um outro princípio exato no caso o Corda é aquele blockchain dos bancos acho que eu falei errado pensei uma coisa e falei outra o Iota é aquele que usa o Tangle o Corda ele surgiu mais pensando em transações bancárias mas desde a última versão em setembro outubro do ano passado ele já pode ser utilizado para outros modelos de negócios obrigado pela correção uma pergunta que sempre fazem quais padrões que se destacam eu apostaria muito nesses que a gente comentou aqui o Ethereum pelo poder dele do Smart Conference Hyperled pela comunidade que é muito grande muito forte e isso traz uma segurança de que vai ter gente trabalhando com essa tecnologia para fazer essa manutenção o Corda que surge obviamente com um empoderamento forte com esses parceiros bancários seriam os três que olhariam mais de perto no momento uma pergunta aqui do Rodrigo grandes empresas investiram e continuam investindo muito em pacotes integrados os RPs da SAP da Oracle como você vê a tendência de uso desses pacotes no ambiente de blockchain e os pacotes devem adotar conceitos do blockchain ou tendem a ser substituídos totalmente por blockchain não acredito na substituição o que a gente tem visto a própria SAP ela tem tem olhado para o blockchain dentro do contexto do SAP Leonardo do programa Leonardo como um complemento para o pacote dela então o que eu imagino é que aquelas transações entre departamentos entre subsidiárias que acontecem hoje elas vão ter uma nova forma de registro uma forma transparente então a empresa vai poder se comunicar vai poder comunicar para os parceiros de negócio para a comunidade para os consumidores falando olha a minha transação ela está aqui disponível para se alguém quiser ver se alguém quiser rastrear uma pergunta aqui do Juan Felipe em relação ao Bitcoin nos últimos meses tivemos uma queda considerável pela busca da criptomoeda isso impacta de que forma nos exchanges além da receita adquirida legal eu acho que a gente teve uma grande sobrevalorização do Bitcoin no ano passado quando caiu no mainstream você viu reportagens fantásticas reportagens das grandes revistas isso trouxe aquela falsa ilusão de que você ficaria rico da noite para o dia e eu acredito que lá no início dos tempos os divulgadores dessa tecnologia o que eles estavam imaginando é que o Bitcoin fosse usado de fato para compra para venda para transação e o que a gente viu foi um acúmulo então as pessoas estão acumulando o Bitcoin mas elas não estão usando e aí você tem uma certa guerra enquanto há muito desconhecimento sobre o assunto uma guerra entre governos uma guerra entre os bancos tentando discutir essa questão e isso traz bastante instabilidade então se você pega em algum momento vai lá a Amazon ela registra um domínio que tem a ver com criptomoeda todo mundo acreditava então a Amazon vai começar a aceitar pagamento em Bitcoin começava a ter uma procura maior aí você vê a China de repente proibindo que as casas que as exchanges trabalhem no território chinês pronto já é uma notícia negativa que faz com que o valor caia de fato pessoalmente eu gostaria que ele se mantivesse num patamar instável para que a gente usasse mesmo para a gente que exercesse essa nova forma de tecnologia de pagamentos de transações é isso que a gente espera obrigado João pelo elogio que você gostou uma outra pergunta aqui do Rodrigo empresas menores inovadores tais como startups têm pensado e utilizado modelos cada vez mais transparentes e abertos baseados em blockchain sim até pelo fato delas não terem compromissos com o legado startup um grupo de pessoas atrás de um modelo de negócio que seja disruptivo trabalhando num grau de incerteza muito grande eles podem e estão usando dessa tecnologia então a gente vê no Brasil diversas startups trabalhando em cima desse conceito e o que é muito interessante à medida que começam a surgir esses blockchains como serviço empresas como atividade ofertando essa solução de blockchain você não precisa ter o domínio da tecnologia você pensa em uma possibilidade de negócio para a sua startup e você faz o registro nesse blockchain que é ofertado por uma empresa de grande porte e aí o seu registro fica ali então a startup ela pode se concentrar naquela última milha da solução que é onde ela é mais relevante resolver um problema de negócio muito específico muito focado pensando em alta escabilidade William agradeço pelo seu comentário fico feliz que tenha sido enriquecedor e interessante e que como eu falei ficam os meus dados de contato ou por e-mail ou o meu LinkedIn e é parte do meu trabalho aqui na Tivit tentar trazer esse assunto de uma forma menos técnica e muito mais pensando em termos de negócio eu termino sempre essa conversa falando o seguinte os países não mudam os países são entidades fictícias que a gente resolveu acreditar mas é a primeira vez que uma tecnologia é capaz de mudar o comportamento das pessoas de mudar como é que as pessoas fazem transações e pessoas transformadas aí sim pessoas transformadas é que conseguem mudar os países tá bom pessoal agradeço muito a participação de todos e fico à disposição aí pela rede social pelo e-mail para manter essa conversa por mais tempo obrigado